Música Começando a prova de solo Música Ali uma dupla pirueta pra frente Com uma chegada um pouquinho insegura Mas um movimento bem difícil Lucas Oliveira do Cerque É, vai fazer também o Cristo invertido Tem que marcar dois segundos Um, dois, marcou Eu pensei que ele fosse cair Porque ele arqueou muito o corpo Mas que bom ele conseguir voltar e equilibrar Essas partes de coreografia da série masculina Que não tem nada a ver com o feminino O feminino é todo gracioso Tem música Aí uma dupla pirueta e meia Chegando Seguido de mortal pra frente Na posição chicada Aí uma tripla pirueta no final A gente percebe ali na aterrissagem dele Ele chegou e o corpo continuou girando Isso significa que ele não completou os 720 graus de giro no ar Ele chega no solo girando um pouco ainda Ele perde ponto por isso O solo que tem campeão olímpico O Zoucai da China E a Alexandra Reisman dos Estados Unidos Masculino e feminino respectivamente E campeão mundial é o Correi O Timura do Japão No feminino A Xenia Afanasieva Da Rússia Mais uma vez a gente vendo aí O Lucas E a gente percebe que lá no fundo Tem outra prova acontecendo A prova do salto, né Rapidamente a gente viu o atleta do Esporte Clube Pinheiros É, agora é o que vai definir a competição Essa última prova, né Normalmente os atletas chegam um pouco tensos nesse final Porque esse final a concentração é tudo Qualquer errinho aí pode mudar o resultado da competição Ali uma pirueta e meia E mais um mortal com pirueta na posição grupada Aí você acompanha, olha O momento que ele deu uma desequilibradinha ali No Cristo Invertido Mas mesmo assim ele conseguiu ficar os dois segundos Solo que possui uma peculiaridade bastante particular No universo da ginástica, né Ele é um aparelho em quase todas as modalidades Exceto a ginástica de trampolim Além de, claro, ser considerada a prova Prova esta que também é olímpica Que dá medalhas em olimpíadas, né E tem tanto no masculino quanto no feminino É uma das modalidades E aí